Fala pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui hoje para a gente testar o novo jogo do One Piece para o Nintendo Switch. Trata-se de One Piece Odyssey, que já tinha lançado para outras plataformas, só que agora é na versão Deluxe, com todos os conteúdos adicionados, skins e outras coisas mais que a gente vai ter aqui. Essa é uma aventura nova, supervisionada pelo Oda, que a gente sabe que é gênio demais, e que agora chega ao Nintendo Switch para você poder jogar portátil e tal. O Bandar Neo mandou para a gente poder testar e mostrar para vocês como é que está o jogo aqui no Switch, e é o que a gente vai fazer agora por meia horinha, conhecer esta aventura de Monkey Deluxe e seus amigos. Deixa o like aí para fortalecer os nossos vídeos de jogos de animes, que a gente faz bastante aqui no canal, e vamos que vamos, se inscreve, comenta, compartilha e considere se tornar membro para ajudar o nosso trabalho. Bora lá! Uou! Nossa! Uou! 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 Essa animação é muito legal, mano. Tony, Tony, chopa! Nossa, mano. Uma história de laços para construir memórias. Eu nunca assisti One Piece na vida, mas estou prestes a talvez começar essa jornada, mano. Eu virei otaku pra caramba, pois eu falo mais sobre isso. Tá jobo? Ó. Tamaio do bigode do doutor Willi, mano. Robotnik. Idoso da escola da Anya, né? Aquele cara da elegância ali. E o Robotnik, que são dois caras que estão tramando muita coisa aqui. Mas assim, galera. Nunca assisti One Piece. Estou pensando nessa possibilidade. Esse ano, você sabe, eu estou passando mal. Estou lesionado aqui. Já tem três meses já. E nesse tempo de lesão que eu fico passando mal, eu fico assistindo anime. Então eu assisti Spy Family, Mob Cycle 100. E agora eu estou assistindo Hunter x Hunter, mano. Já estou quase acabando Hunter x Hunter. Então eu estou ficando craque dos animes. E de repente, estou pensando no próximo ser One Piece. Me fala aí se vale a pena começar a virar One Piece com mais de mil episódios. Enfim. Vamos que vamos, mano. Não é à toa que é um dos animes, ou talvez o maior anime da atualidade, né? Ixi, o navio deu ruim. Está bonitinho no Nintendo Switch, mano. Vamos ver como é que está a performance. Mas visualmente na tela grande, assim, também está bem bonito. Olha o chapéu aí. A moça com um galão de água, né? Talvez um feijão de água. Tipo aquele feijão do Gara. Só comentários enfadonhos aqui. Qualidade altíssima. Bish. É... Eu não tinha visto... Eu estou indo... Eu estou indo onde? Ah! O que é que está indo? Uou! É... O que é? O que é que está acontecendo? 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 É daquela luz. O que está acontecendo? Uau! Eu não estou a adicão, mas... É uma equipe de chuva de luz... Nós... O que é isso? Ó, sumiu Só veio pra eletrocutar o USOP mesmo Aí, aí, aí Broco! Ele é misterioso E o legal é que tá tudo em português, né, cara? Então, assim, se você não conhece esse jogo Se você não viu a nossa gameplay do início dele Nas outras plataformas É uma oportunidade de conhecer agora É um RPG de One Piece, tá? Que foca aí numa história Que parece ser bem interessante E é uma história que não contou no anime Então, você não tá revivendo as coisas Você tá pegando esses personagens E indo pra outra aventura Que você não sabe o que vai acontecer Então, é empolgante Zoro! Nami! Broco! Maravilha, meus amigos Todo mundo preocupadíssimo, né? Coisas aconteceram O navio afundou A treta ficou tretosa Procure pela tripulação Tá bom Os objetivos do episódio são exibidos No canto superior direito da tela Eles também podem ser vistos no menu principal Verifique se não souber o que fazer a seguir Delezura Missões que avançam o episódio Tem ícone vermelho Objetivos tem ícone vermelho E personagens com ícones sobre a cabeça Dão dicas da aventura Aqueles com ícones vermelhos Dão dicas sobre a missão principal Mover Controla a câmera Ação Pular Aqui tem uma observação Olha aí, ó Dando uma observada na parada Mapa menu Modo de mira E correr Maravilha então, amigos Vamos falar com a galera aqui Tá bem bonito No lindão do switch, velho E aí? O que será que rolou? Eu ia ler, mas o Obi tá falando Então não precisa de ler O tamanho desse cara, mano Frank entrou na equipe Beleza, então Ele tem queixo de ameixa Tipo Thanos, né? Parece uma bomba ambulante Vamos lá O bom é que Não tendo assistido o One Piece, mano Eu sempre posso fazer comentários Tipo quando você apresenta Pokémon Pra sua avó, né? E aí você fala Vó, que Pokémon é esse? Ela lagartixa E aí é tipo um Charmander, né? Como é que esse Pokémon chama, vó? Sei lá Cachorro E aí esse é o tipo de comentário Que eu espero fazer aqui pra vocês Aguenta aí, Sunny Eu prometo que vamos consertar você É, o barco tá meio podre, né? Coitado Ó Bonitinho por enquanto Funcionando super bem Bonito visualmente aí no switch também Parece que não tá pra comer nada disso Ok Vamos procurar outras pessoas aí do nosso bando Do Chapéu de Palha Qual o seu anime favorito? Comenta aí pra mim Quero saber Quero indicações de anime pra poder assistir, mano Quero assistir todos os animes do mundo Cadê o pessoal, mano? Vou procurar eles aqui Tem muita pista, né? Muita coisinha pra poder interagir, ó Essa flor cresce das pedras Será que dá pra comer? Não parece gostosa O Luffy, ele tá mais preocupado em encontrar coisas de comer Do que os seus parceiros Que estão perdidos Claramente Como todo protagonista de anime Tem que ser, né? Nessa cena aqui Deu pra ver um pouquinho Que a resolução cai um pouco, né? Obviamente Se pegar e comparar com o outro vídeo Que a gente fez Do jogo Playstation e PC E tudo mais Não tem a mesma capacidade Do console do Switch Que é esperado, né? Mas dá pra ver que cai Mas tá bem aceitável Bem tranquilo, mano Deu pra ver que cai Tá bom, o Sop entrou na equipe também, mano. Então, maravilha, temos três pessoas na nossa equipe agora. Tem esse cara cabeludo, tem o grandão. E tem o Luffy. Não acredito que a âncora do Sani veio parar tão longe. Temos sorte de estarmos vivos. Pode esperar, Sani. Oi! Adoro esse Ei dos animes. Parece o Butcher do The Boys. Aí, ó, mais um que vai entrar pra nossa equipe. Vamos ver. Sani entrou na equipe. Agora falta o Júnior entrar também, né, mano? O Sani já tá na equipe. Entendeu, Sani Júnior? Ai, ai. Por favor, não saia do vídeo. Não abandone-me. Não me deixe aqui fazendo piadas ruins e me largando, ok? Eu faço piadas ruins desde que eu nasci, gente. Por favor, me abracem. Ixi, apertei o botão antes da terminar de falar. Eita, é isso! Uma vez eu fiz um One Piece aqui no canal, alguma coisa de One Piece, eu perguntei pra vocês se era um anime mais pé no chão, né? No sentido que Dragon Ball, o cara dá um soco e chega num ponto que quebra a realidade. Tipo o filme do Goku contra o Broly lá. Ele batendo e o soco dele tá quebrando o espaço-tempo. Então, assim, é uma apelação de alto nível, né? One Piece chega nisso, mano? Ou nem? Robin entrou na equipe. Agora fala até o Batman. Desculpa, gente. Foi mal. Né? Assistei. Sanji e Robin. Tá faltando Batman e Junior agora. Maravilha. Agora fala, meu cidadão. Quem é você? É o Pokémon do time, né? Olha lá. Que bicho é esse, maluco? Caraca, o Pokémon fareja também, gente. Sacanagem, né, mano? Faço os comentários assim, brincando. E aí fica parecendo que eu tô obliterando as coisas que vocês amam, né? Mas não é assim, não. É só de brincadeira mesmo. Porque eu gosto dessas brincadeiras. Eu gosto dessas coisas, tipo, a avó fala sobre cavaleiros do Zodíaco. Que ela não entende nada. Eu acho mó da hora. Vamos entrando aí. Vamos vendo. Vamos que a gente vê aí, ó. Governo mundial. Ah, o Lorde, ele dá alguns contextos aí de One Piece pra gente. Eu não sei, caras, quando isso aqui se passa, né? Mas, obviamente, se passa no momento da história que já tá toda a trupe. A trupe fantasma. Que tá toda a trupe já reunida, né? Então, assim, obviamente que eu imagino que o anime deve começar contando, talvez, o início ali do Luffy. De ideia geral. Nunca assisti, mas eu imagino assim, por um contexto de história mesmo, né? E aí, como é que ele vai sair na aventura dele? Como é que ele consegue encontrar cada um dessa galera? Então, obviamente, é depois disso aí. O que é isso? Tá brilhando? Eu gosto. Uau, legal. É um entalhe elaborado. Não é um tipo de desenho que você vê facilmente. Que interessante. Pontos de salvamento grava o seu progresso e recupera a sua saúde. Se todos forem nocauteados, você volta ao seu ponto de salvamento. Então, não esqueça de salvar o jogo à medida que avança nos episódios. Belezura, amigos? One Piece que tem também o One Piece Odyssey, que é um jogo que a gente... Ó, One Piece Odyssey é esse aqui, né? O One Piece que tem aquele que é Mussou, mano. Que é um jogo onde a gente já fez aqui no canal. Inclusive, é... Onde você tem o jogo de ação e aventura mesmo. Enfrenta hordas e hordas de inimigos. Então, é um outro estilo de game que é diferente desse aqui que é RPG. E tem alguns outros também. A gente vê jogo de luta, de One Piece e tudo mais, né? Vira e mexe e aparece um joguinho de One Piece por aí. O Japão gosta de fazer jogo inspirado em anime. E brincar com gêneros também. É uma coisa que acontece com esses jogos de animes maiores, né? Recentemente, a gente fez o Spy Anya, que é um jogo inspirado no anime Spy Family. Os caras brincaram com meio que o Slice of Life, com minigames. Eu recomendo que vocês vejam os dois vídeos que a gente fez aqui no canal. Pra mostrar um pouco mais daquele jogo também. Se você gosta de jogo de anime, sempre que sai um novo, a gente faz aqui. Fizemos o Jujutsu Kaisen também. Que é outro anime que eu assisti a primeira temporada. É, pois é. A Nami tá aí, ó. O Feta de um macaco gigante que parece que crudar duas coxinhas na mão dele e uma na cabeça dele. Parece que é uma coxinha gigante com duas coxinhas do lado acoplada. Vamos lá, meu pô. Vamos sair pela frente aí e ver um pouco mais da exploração do game, né? Exploração da Ilha Misteriosa. Salve a Nami da Fera. Então vamos lá. É um bichão ali embaixo também, né? Parece um leão marinho. Não podemos ir por aqui. Parece que teremos que dar a volta. Ok. Nem queria ir por ali mesmo. Vamos descobrir agora a locomoção do game, galera. Usa ZL pra mirar. ZR pra usar o foguete de borracha pra viajar a uma área destante. Então vamos lá. Rolá, mano. Dá pra usar o braço de borracha como uma espécie de bate... Garra. Pule com o B. Muito bom. Muito bom. E olha aí, tem alguma coisa na base daquelas árvores. Duas coisas, na verdade. Opa, tá coberto de musgo. A julgar pela área não parece ser daqui? Quer dizer que rolaram até aqui? Tomara que não tenha nenhum deslizamento ou algo do tipo. Será que são as... As pedras que surgiram daqueles raios? Aí, meu... Calma. Tem muitas coisas pelo chão. Caso veja algo brilhante, pegue com ar. Muito bom. Barris, vasos e caixas que viram podem ser quebrados. Tem item dentro dele, então quebre-os sempre que poder vê-los. Eu pego um negócio aí. Uma maçã vital. Aí, ó. É assim que a gente cata item no jogo, né? Jogo de RPG costuma ser assim. A gente quebra... O famoso quebra vasos. E aí a gente pega baú, pega essas coisinhas a mais aí. E tem uma espécie de estátua ali. É uma velha relíquia, mas tem algo estranho com ela. O que há de estranho, Robin? Parece a relíquia que eu vi no jardim de cima, mas tem algumas características diferentes. No jardim de cima, naquela ilha do céu? O que uma relíquia de uma ilha do céu tá fazendo aqui? Era uma relíquia de jaia que eu vi naquela ilha do céu. A galera do mar azul. Espera, Robin. Eu tô ficando confuso. O que você tá dizendo? Significa que haviam pessoas envolvidas com jaia. Jaia ou yaia? Fica aí a pronúncia. E a ilha do céu aqui? Tá bom. Então vambora. O que eu posso fazer aqui? Subindo aí. Show de bola. Ele já sobe automaticamente. E vamos ver o que nos aguarda, mano. Eita. Vamos disputar a batalha pela primeira vez agora, meus amigos. Vamos, vamos. O legal aqui, galera, é que começa com um certo nível de poder, né? E depois eu imagino que eles vão perder esses poderes pra gente poder recomeçar. Comandos de batalha, então, gente. Vamos aprender aqui de novo como é que funciona, tá? As batalhas são realizadas em áreas separadas. Tem dois momentos ali. A sua tripulação pode ser colocada na mesma área que os inimigos ou em áreas diferentes. Show de bola. Isso aí garante que a gente leve um monte de gente pra poder lutar. Então vamos selecionar comandos e atacar o Eiza. Ataque. Eiza C. Aí, ó. Já tomou a chapuletada. E existe o sistema de pedra, papel e tesoura nesse jogo também, ó. Consuma PT pra poder usar as habilidades poderosas. Um pouco de PT vai ser recuperado ao atacar os inimigos no início da batalha. Os PT que você acumula em batalha são mantidos pra próxima batalha. O medidor em torno do ícone de um inimigo indica a sua ordem de ação. Quando todos se acederem, será a vez do inimigo. Então tá bom. O inimigo tá atacando. E... Bravo, ele. Tá. Sai do nosso caminho. Ô, doido, mano. Pronto. Derrotado lindamente. Agora quem que tomou o pesco tapa foi o Luffy. E aí, gente, tem aqui habilidades, itens e outras coisas mais que o jogo vai ensinar pra gente depois. Por enquanto, vamos tentar derrotar esses bichos aí. Que isso, gente? Esse aqui é poderoso, hein? Meu Deus. Segundo turno. Lá vamos nós. Aí, ó. Gritinho lamentável. Muita XP, muito dinheiro. O que significa que esse jogo provavelmente vai trabalhar com quantias absurdas de dinheiro e de XP. Senão, a gente tava ganhando menos coisa. Hum. É isso. Assustou todo mundo, mano. Pegou por trás, assim, na surdina. Vamos lá. E o negócio de jogar no Switch é que dá pra você jogar portátil, né, mano? Caraca, não sei de onde você tirou essa conclusão. Vamos, então, usar as habilidades, galera. Existem habilidades que atacam tanto um quanto vários inimigos. Escolha a habilidade para ver os seus efeitos. Tá. Então, vamos na habilidade. A gente pode usar, então, a metralhadora de borracha. Tipo de ataque. O poder é vermelhinho. Um golpe que libera a sequência de socos incontáveis. Ele vai acertar aqui uma renca de gente. Podemos bater aqui pra acertar todo mundo. Então, lá vai. E? Ok. Baita ataque. Baita vitória e baita apelação que a gente teve aí, né? Usando um pequeno ataque para derrotar todos aqueles que tentaram nos enganar. Olha o navio naufragado. Se estão tudo destruído assim, quer dizer que o que aconteceu conosco também aconteceu com ele. Não temos tempo pra isso. Temos que ajudar a Nami. Mas antes de ajudá-la, eu vou... Ó, tem uns pinguim cabuloso ali. Vou só dar uma olhada aqui, né? Aonde a gente foi, mano? O jogo não me deixou ir lá explorar à vontade como eu queria, tá? Tá bom. Então vamos voltar ali. Obrigado, Sandy. Vamos embora. Tá bom. Eu nem queria explorar lá mesmo. Vamos ver mais um pedaço aí da dinâmica de combate do game e das mecânicas que a gente tem, né? Enfrentando esses pinguins aí, provavelmente vamos aprender mais. E aí Então, vamos abrir a porta para o que? Espera aí, Usopp! O que é isso, Choppa? Não tem um poder, mas... O que é que tem uma alimentação? Nem 10 minutos de jogo O cara já foi nocauteado duas vezes, mano Vamos lá Vamos aprender sobre a mecânica de colocar o pessoal Na batalha Salvo engano, né Tá vendo que o Usopp tá paralisado e tá lutando Sozinho contra três E vai ser comido Inimigos agrupados Libere a área Do Usopp antes que o nocautei Senão acaba a partida, né PT da titulação carregada Sobre cenas dramáticas Cenas dramáticas se ativam Sob condições especiais Durante cenas dramáticas o ataque do inimigo ou dano causado a eles pode aumentar Tá Quando não houver inimigos na sua área Você pode atacar um inimigo numa área diferente pra ir pra aquela área Tá vendo? Então a gente tem áreas diferentes aqui pra poder enfrentar Então você não pode ir pra outra área enquanto ainda há inimigos na sua frente Derrote os sensas primeiro Então vamos atacar esse bicho aqui primeiro Isso aí, uma boa bicuda O que é isso? O Usopp desmaiou, mano Alguns ataques inimigos causarão efeitos negativos como sangramento ou desmaio Eles colocam você em desvantagem na batalha causando dano por turno ou impedindo o seu movimento Então cure-os rapidamente com itens de cura ou as habilidades do chapa Então beleza Poderíamos De habilidade Deixa eu ver se eu vou de metralhadora de borracha Dá pra acertar todos eles É uma técnica, né? Tá vendo que eles são verdinhos e não são mais vermelhos Vamos vendo aí Boa, garoto Só que o dano aumentou ali Materem não, tio? Tá, o Chopper tá aqui Então vamos tentar curar Cura individual Cura o Chopper que tá na bacia das almas aqui, né? Coitado Boa, garoto Tanca aí, tanca aí Corte lateral Hum Chopper 100% inútil na batida, né? Vou de metralhadora de borracha porque a situação é desesperadora Em situações de desespero requerem atitudes desesperadas Derrotamos os pinguins secos O efeito negativo foi curado Mandou bem Área de Chopper liberada e bônus de XP Belezura, galera Temos um bônus extra aí Talvez por a gente ter passado por esse evento, né? Show de bola Agora vamos lá É... aí Vamos pra frente Salve a Nami da fera Nami Bom Ela tá mais ali pra frente, galera Mas... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês quiserem ver mais, vejam no outro vídeo que a gente já fez no começo aí Que a gente jogou um pouquinho além Agora a gente encontra a Nami e a gente encontra os outros personagens que estão faltando E aí dá uma treta maior e seta a história Pra começar essa grande aventura aí Do bando aí Do Chapéu de Palha Tentando ver o que tá acontecendo com eles A conspiração e tudo mais Espero que tenham gostado do vídeo Obrigado por terem assistido Gostei aqui que no Nintendo Switch tá rodando bonitinho E é legal que dá pra levar a portátil pra tudo quanto é canto E é mais uma opção pra quem tem somente o Nintendo Switch Poder desfrutar de mais um jogo de anime aí Um jogo de anime que tem ali as suas qualidades E que tem lá suas 40 horas de duração Espero que tenham gostado Grande abraço Deixe seu comentário aí sobre o que você acha Valeu e tchau!